A Ariane vai trazer informação, o cofre estava enterrado, Ariane, bom dia. Bom dia, Oloares, bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Oloares, esse caso aconteceu em julho do ano passado e desde então uma investigação minuciosa pra desvendar aí os mistérios que corriam por trás desse crime. No dia do crime, foram dois homens que invadiram um estacionamento ali em Campinas, entraram em luta corporal com uma das vítimas, inclusive essa vítima levou facadas e mesmo assim eles conseguiram levar o cofre, sabiam exatamente onde estava. Primeiro, eu quero conversar aqui com uma das vítimas, foi esse homem aqui, o Cosme, que levou essas facadas. Agora eu queria que você me contasse como que foi nesse dia, eles chegaram, invadiram e já sabiam, eles tinham aquela noção de onde estava o cofre, de informações até privilegiadas. Sim, boa tarde. Quando chegaram no local, eles pularam o muro e foram até a residência onde o senhor Honório se encontrava. Acordaram ele, tentaram amordaçá-lo, ele me acordou, socorreu, socorreu, eu achei que ele estava sendo, que ele estava passando mal. Quando eu acordei e fui até o local, eu me deparei com um. Foi onde que eu entrei e entrei em luta corporal com ele. Quando eu fui tentar levantar o sonoro, eu fui surpreendido com o outro, que me segurou. Aí, quando o outro já me segurou, foi onde fui alvejado com quatro facadas. Essas facadas acertaram onde em você? No braço, no pescoço, no rosto e na cabeça. Por muita sorte que você está aqui para contar essa história, né? Porque foi realmente uma coisa muito grave. Foi sim. E depois disso? Quando ocorreu, eu falei para eles, não, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí, falando alto, a gente veio para buscar o cofre, a gente sabe que tem cofre. E o senhor falando, não, não tem cofre, aqui tem, a gente sabe que tem cofre. Aí, eles foram até onde ficou o local do escritório, arrombaram o escritório, arrancaram o cofre e, na fogo, levaram o carro. O cofre estava onde? Dentro do escritório. Eles sabiam exatamente onde estava? Sabiam certinho. Sabiam até o segredo do carro. abriram o carro e deram fogo nesse carro, que estava guardado dentro do estabelecimento. E aí, depois disso, fugiram, levaram o cofre e vocês conseguiram chamar a polícia, então? Sim, chamaram a polícia, o bombeiro. E liguei também para a dona do veículo, para ela poder estar acionando a polícia e passar na placa do veículo, que no momento eu não sabia. E aí, todas essas informações foram passadas à polícia civil, que começou, então, a investigar. Nós vamos entrevistar o delegado responsável pela investigação, está aqui com a equipe dele, Murilo Leal, bom dia. A partir dessas informações, até de imagens, né, de câmeras de segurança, como que foi a partir daí para conseguir prender essas pessoas? Então, bom dia a todos, bom dia, Luales, telespectadores. Então, vale ressaltar que o cofre possuía em torno de 73 mil reais, né, dinheiro esse que seria usado para puxar o tratamento de saúde do avô do cofre. Então, na sequência, a polícia militar conseguiu prender em flagrante esses dois indivíduos, né. Entretanto, as investigações continuaram, nossa investigação da DEC, no intuito de identificar quem era o mandante da situação. Então, nós da DEC conseguimos positivar que o crime foi encomendado pela pessoa de Ednilson Jr., né, indivíduo eixo de 36 anos, com passagens por receptação, já foi preso também por tráfico de drogas, né. Nós conseguimos juntar elementos robustos nos autos que comprovam a vinculação direta de Ednilson com esses dois executores. O Ednilson, inclusive, possuía um lava-jato em que esses dois executores eram funcionários dele. Na investigação, também aponta que o Ednilson pagou a quantia de 100 reais para que cavasse um buraco no quintal da sua residência para que o cofre fosse enterrado. É a situação essa que foi efetivada na prática. O Ednilson, então, foi preso no último dia 8 de março de 2022, na cidade de Jaraguá, com apoio da Polícia Civil lá de Jaraguá. Trata-se de uma prisão temporária pelo prazo de 30 dias, crime de tentativa de latrocínio, penas altas que podem chegar a 20 anos de prisão, e representaremos pela prisão preventiva nos próximos dias e enviaremos inquérito ao Poder Judiciário. O que ele disse à polícia? Ele tinha informações privilegiadas a respeito desse estacionamento? Por que logo esse estacionamento? Por que esse foi escolhido? Então, em seu interrogatório, ele nega a maioria das situações, entretanto, comprova a vinculação dele, a amizade dele com esses dois executores. Sabemos que, como se trata de um estacionamento, há grande fluxo de pessoas entrando e saindo a todo momento. A situação é essa que pode ter gerado essa informação privilegiada para o Ednilson. Então, entretanto, os elementos nos autos, tem vários elementos técnicos lá que comprovam a vinculação direta como mandante, o Ednilson como um mandante da situação. E ele, como se trata de uma vinculação dele a partir de agora? Então, ele foi preso no último dia 8 de março, trata-se de prisão temporária pelo prazo de 30 dias, prazo esse em que concluiremos o inquérito e remeteremos ao Poder Judiciário, pedindo a prisão preventiva para que responda todo esse processo preso. Haja vista ofendendo, ele ofende gravemente a ordem pública e gera um grande risco para a sociedade. Um rapaz desse, os dois executores e o mandante, em liberdade, gera um enorme risco para a sociedade. Os dois executores, que eles ainda continuam na cadeia? Sim, os dois executores, se chamam T. Charles e Antônio, estão presos preventivamente, desde o seu flagrante, no meio do ano passado, e agora mais o mandante. Então, as Forças de Segurança de Goiás, Polícia Militar, Polícia Civil, nós da DEC, conseguimos uma grande efetividade em mais esse caso. É verdade, conseguiu fechar aí a história que envolve esse crime e que tirou aí, não só um prejuízo financeiro, como também um prejuízo à vida, né? Como nós mostramos aqui, que uma das vítimas chegou a levar quatro facadas. O Luar, você tem alguma pergunta aí do estúdio? Eu queria saber assim, as pessoas que trabalham nesse estacionamento, ali no estacionamento, elas tiveram participação nisso ou não? As pessoas que trabalham nesse estacionamento, algum funcionário que já trabalhou também no passado, teve participação nisso? Então, a nossa investigação não conseguiu comprovar a vinculação dos funcionários diretamente com o crime. Foram, as investigações trabalharam, todas as linhas de investigações trabalharam com diversas hipóteses, foram analisadas várias situações durante alguns meses e não conseguimos elementos que comprovassem alguma vinculação direta. Como se trata de fluxo de muita gente entrando e saindo, pode ser que essa informação tenha sido passada nesse sentido, que possui um cofre lá no estabelecimento. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. Mais um caso esclarecido, mais um caso. Olha aí, gente, não existe crime perfeito. Um dia a casa cai, nesse caso aí já caiu. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia.